E aí galera, então agora vamos começar a montagem e regulagem do CGY. Antes de começar eu queria falar pra vocês que de vez em quando ele vai balançar um pouquinho, porque ele não tá num lugar que eu vou deixar ele ainda, porque o lugar que eu vou deixar ele é meio torto. Então pra visualizar um vídeo vai ficar meio estranho. Então de vez em quando eu vou deixar ele penduradinho aqui ó, pra poder vocês verem o que que tá acontecendo na telinha dele. Mas, vai dar pra se fazer. Então a primeira coisa que a gente tem que ver no CGY é o momento da montagem dele. Olhar as partes né, aqui é a unidade central dele, é o controlador, enfim. E o sensor que tá ligado por esse cabinho aqui, que eu vou tirar pra mostrar pra vocês. Esse cabinho, você vê que é um cabo com fio bem mais grosso do que os demais, com os conectores, é o fio do sensor. O sensor, esse cabo, vai levar até o sensor, o CGY. O sensor tá aqui em cima, sensor bem pequeno, bonito, eu acho. Bom, duas características importantes a se considerar no sensor. Três na verdade. Uma, é o que todo mundo já sabe, um sensor deve ser montado paralelo ao helicóptero, de uma forma que ele consiga analisar bem o que tá acontecendo. A outra, é que ele é hard mounted. Você vê que eu só tenho uma fita dupla face e já resolve o meu problema. E isso no helicóptero nitro, o que é muito mais legal. E o terceiro, o fio do sensor. Nunca deixar o fio do sensor solto, sobrando. O próprio Nick Maxer, que trabalha pra Futaba, ele exemplifica num dos vídeos dele que você deve prender o fio para que não haja vibrações e que não afete o sensor aqui dentro, ok? Então é isso. Primeira coisa, e eu acho que é a única mecânica, sim, importante de falar sobre o CGY. Eu tô montando ali com essa fitinha aqui, ó. Fita 3M. Ela é bem bacana, me serve muito bem, tá? Então vamos nessa. O que é a unidade central do CGY? Simples. Ela vem com esse visor, que eu não conheço nenhuma outra unidade que venha com isso. Ela informa tudo que você precisa saber através do visor, tá? E aqui você tem os canais para você conectar os servos. O primeiro é o giro, que eu já mostrei pra vocês. R100 é o canal do governador. Pra Futaba, CGY 750, por enquanto, só existe governador para helicópteros nitro. Os elétricos ainda não foram criados. A Futaba, dizem o personagem freak, tá trabalhando numa versão que tem a versão elétrica de governador. Mas por enquanto não tem. Essa entrada aqui, S2, super importante comentar. Ela leva até o receptor, tá? Tá aqui meu receptor, um R6203 S-Bus. Tá aqui, ó. É um cabrinho bem curto, ó. Não sei se dá pra vocês verem legal, ó. É um cabrinho bem curto, que leva do Flybarless para o meu receptor. Ok? E ele aguenta voltagens altas. Acho que isso, a maioria dos Flybarless hoje, não é vantagem nenhuma você ter voltagens altas. Conseguir aguentar. Eu acho que é padrão, né? Então, vamos nessa. Vou colocar ele aqui, pra vocês enxergarem como é a inicialização do CGY, tá? Vou deixar um pouquinho distante, porque o foco da câmera ficou estranho. Então, vamos lá. Eu tô ligando ele direto numa bateria de 2S, por uma extensão. Tá ok? Liguei. Aparece o helicóptero rodando. E tá aí a telinha inicial dele. Bom, o que que a gente pode dizer já dessa tela inicial? Né? Pra início de conversa. O que que o CGY mostra na tela inicial? Beleza. O CGY convém com uma canetinha. Pra ele é uma caneta, mas na verdade é uma chavinha de fenda, de plástico. Que serve pra você configurar ele, tá? Então, vamos lá. Tá aqui. O que que o menu principal mostra? Nesse canto, ele mostra os três ganhos que o helicóptero tá trabalhando. Elevator, Roder e Aileron. Eles ficam alternando e mostrando o valor aqui, tá? Aqui ele mostra a voltagem que o Flybarless tá recebendo. E aqui, quando o governador tá ativado, ele mostra se o governador está on ou off. Nesse caso, está on o tempo todo, porque eu resetei o helicóptero. E eu ainda não configurei, tá? Vou configurar. Quando eu configurar isso, o governador fica off. Consegui fazer off agora, mas é porque tá tudo invertido, tá tudo errado ainda. E eu vou reverter isso aí, ok? Então, vamos nessa. Você passando com o mod, mais e menos, você vai ter outras telas no CGY. A primeira continua marcando os ganhos aqui em cima, como vocês podem ver. E a de baixo mostra a máxima RPM que o helicóptero alcançou. Nesse caso, o portário desregulado, ele tá marcando 2.500. Mas, não foi a máxima RPM que esse helicóptero atingiu. Eu regulo o meu sempre pra 2.50 e fica nesse valor por aí. Passando novamente, você vai continuar com os ganhos aqui em cima. Sempre vai continuar com os ganhos aqui em cima. Quando você usar o mod. E aqui você vai ter o tempo que seu motor já rodou. No caso do meu motor, ele ficou salvo aqui, não sei nem porquê. 2 horas e 4 minutos é o tempo que meu motor tem rodando, ok? Passou de novo. OLED mod. Esse OLED mod é para ele designar se você deve economizar energia com a tela ou não. Então, se você colocar em save, depois de um tempo ele vai desligar o backlight da tela, tá? Vamos assim dizer, o backlight. E aí ele vai ficar um pouco mais escuro. Se você colocar no modo light, ele vai ficar aceso o tempo todo, valeu? Eu uso sempre o modo save, não tem nem porquê ficar usando outro tipo de modo de uso. Passou. Opa. Operation mod. O que é esse Operation mod? Você vai dizer para o CGY se ele vai trabalhar giro e governador. Giro e governador. Ou se ele vai trabalhar apenas giro e o motor vai ser por conta sua. Nesse caso você pode fazer duas coisas. Você pode colocar o fio do motor aqui e o CGY não vai em momento algum interferir no motor. Ou você simplesmente tira o fio e coloca direto no... Direto no seu receptor, tá? Para o canal 3 normal todo mundo. No meu caso é giro mais gobe, tá? E é isso aí. Passou aqui. Passou aqui. Roll Max. O que é o Roll Max? Ele mostra para você qual foi a velocidade máxima que você fez um Roll. O Roll mais rápido que você conseguiu fazer no voo. Como eu liguei aqui agora e não mexi em momento algum servo, está 1. Já consegui fazer em um voo coisa de 400, eu acho. Não lembro. Mas é isso aí. Roll Max, Elevator Max, a mesma coisa, só que para Elevator. Terminou aqui, nós otamos a tela inicial. Bom, isso aqui tudo, gente, eu estou mostrando para vocês as funções que eu acho super bacana do CGY. Eu acho super interessante o marcador de máxima RPM que o helicóptero teve. Acho super interessante o tempo que o seu motor está rodando. Eu acho essas coisas super interessantes dele. Agora eu vou mostrar para vocês o menu real dele. Você vindo em Data, apertando mais ou menos, você entra no menu real. É daí de inante que você vai configurar o seu CGY. Sempre lembrando, a configuração do seu CGY com a mecânica já instalada é muito fácil de fazer. Você simplesmente segue os passos. Você vai lendo e vai conseguindo enxergar o que você precisa fazer, beleza? Então vamos lá. Você entrou aqui, primeiro menu, Roll de Giro Basic. Por enquanto eu não vou mexer nesse menu, porque eu estou ainda remontando esse helicóptero. Aproveitei a oportunidade, vou até mostrar para vocês aqui. É um Velocity 50N2. Eu não coloquei a cauda no lugar para poder ficar mais fácil, já que onde eu moro é um lugar meio pequeno. Para ficar mais fácil de mostrar para vocês o vídeo, conseguir mover o helicóptero, etc. No final do vídeo eu instalo a cauda e mostro para vocês como é rápida a configuração do Rudel. Nunca tive uma dor de cabeça com esse helicóptero e cauda. Foi tudo muito fácil. Passou. Aileron Giro Basic. Deixa eu ver se eu consigo achar uma posição aqui para ele ir para o melhor. Está bem ruim. Aqui. Beleza. Aileron Giro Basic. Passou. Eleventor Giro Basic. De novo. Swash Set Basic. São as configurações da Swash. Por fim. Governo Basic. Isso tudo é o que você necessita editar. Quando você está usando o helicóptero. Normalmente. E tem o S-Bus Basic Menu. Esse daí eu vou falar no final do vídeo. É um breve comentário. Não tem nada assim muito relevante para ele. Tá? Pronto. E aí você volta para o menu inicial. Deve perceber que é um negócio bem simplificado. Só de você ter essa telinha aqui. Já facilita muito a vida. Na hora de montar o helicóptero e regular o helicóptero. O que é que eu vou fazer aqui agora? Ele está todo, todo resetado. Eu resetei ele pelo menu lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Nossa, está horrível. Achei aqui uma posição adequada. Para mostrar para vocês aqui as coisas. Pronto. Consegui. Está aí. Vou tentar nem me mexer mais. Para poder estar enxergando perfeito. Vamos então entrar aqui. Em Ruder Giro Basic. No Ruder Giro Basic. As configurações são bem simples. Mas por que eu vou entrar nele agora? Eu não coloquei o fio do meu Ruder ainda. Por que? Porque quando ele está resetado. Ele está com a configuração para 1520. E meu servo. É um Outrage. HBL 9188. Ele trabalha em 760. Aí o que eu faço? Para entrar no menu do Ruder. Eu só preciso entrar em Mod. Apertar qualquer um dos dois botões. Eu vou entrar. E aí ele me dá as opções. Flight Mode. Servo Limit. Giro Direction. Servo Type. Vou colocar meu Servo Type em. Analog Passa. DG 760. Vou passar. Pronto. Agora eu posso. Adicionar o fio do meu ESC. No. Meu Flybar Less. Prontinho. Adicionei. Vocês estão ouvindo aí. Eu acho. O servo movendo perfeitamente. Ok. O que é que nós vamos fazer então. Agora. Para configurar. Vamos chegar aqui no Swash Set. E vamos entrar. De preferência. Sem pintar o Mod. Em Mais. Porque aí você vai entrar no início da lista. Então. Cliquei uma vez. Primeira pergunta. Que o Flybar Less faz. Qual a sua. Swash Plate. A minha. E eu acho que é de 90% dos pilotos. H3 120. Né. No caso do Outrage. Na verdade nem é 120. É. Só aqui. 140. Né. Na verdade. Minha Swash Plate é de 140. Então. Eu vou deixar em 140. Lembrando. Quando você começar a configuração. O seu rádio deve estar totalmente zerado. Ele não deve estar com nenhuma configuração. Pois não é necessário. Ok. Você simplesmente. Inicia o modelo. E deixa lá. E você vai fazer toda a sua configuração. Aqui. Assim como a maioria do Flybar Less existente hoje. Passou. Mode Mais. Servo Type. Aqui. Ele está falando analógico. Mas meus servos são digitais. Então eu posso chegar aqui. Aumentar a frequência para digital. Meus servos mais uma vez. São Outrage. HBL 9188. E 9188. No cíclico. Eu posso colocar. Até. 285. Que é a máxima. Dele. Ele não tem problema nenhum. Na hora de configurar. Por favor. Analisar isso. Passou. Ele vai perguntar. O tamanho do modelo. O tamanho do modelo. Ele coloca o classe 600. Se fosse menor. 450 e 550. Aí ele já passa para. O outro lado da lista. Que seria maior. 750 ou mais. Ok. Então. Meu tamanho é 600. Passei. Aí ele pergunta. Flight Mode. Flight Mode. Para aquele pessoal. Que não entende. Muito bem. A funcionalidade do Flybar Live. Da Fotaba. Ele tem. Cinco Flight Modes. Ok. Dois. Um. Cinco. Quatro. Três. Ok. Ele sempre começa no três. Que é o intermediário. O que que esse Flight Mode significa? Quanto. Menor o valor. Eu já coloquei no um. E no dois. A fim do teste. Mais consistente. Mais. Mais. Na posse do Flybar Lass. O helicóptero fica. Você sente aquela sensação. Mecanizada. A partir do momento. Que o helicóptero vai aumentando. Ele vai ficando. Digamos. Mais solto. Como se ele estivesse preso a um acordo. E a menina que você vai aumentando esse valor. Você vai. Afrouxando essa corda. O três. É o intermediário. Porém. Eu uso no quatro. Ok. É o que eu sinto mais legal. O helicóptero no quatro. O cinco. O helicóptero fica muito rápido. O helicóptero fica. Muito solto. Ele. É difícil de escrever. A sensação. Mas é como se. Não existisse. Flybar Lass. A menina que você vai aumentando o valor. Flybar Lass. Parece que deixa de existir. E meio que se torna o Flybar. Eu uso a versão quatro. Porém. O que a gente pode falar disso. É o seguinte. Na versão. Que você está voando. Você pode colocar. Configurações Advanced. Diferentes. Que deixa seu helicóptero. Com a sensação de Flybar Lass. Mesmo no modo quatro ou cinco. Que o helicóptero está mais rápido. Isso faz com que. Ele fique. Tão consistente. Quanto qualquer outro Flybar Lass. E tão rápido. Quanto qualquer outro. Ok. Então. Vou deixar no quatro. Que é o que eu uso. Passei. Servo Direction Como. O que é isso. Você não precisa ficar invertendo o canal de servo do seu helicóptero. Simplesmente você vem aqui. Coloca os braços de servo do seu helicóptero. Tá. E você vai ver. Qual a combinação adequada. Vou prender ele aqui. Tá. Colocar o helicóptero um pouco mais distante. Pra vocês verem aqui. É. A colocação dos braços. Desculpa. A tremedeira aí da câmera. Então tá aqui. Os braços. Eu não coloquei os braços. Óbvio. Porque. Foi a primeira inicialização. Não tinha por que colocar. Então tá aqui. Vou colocar os braços de servo do meu helicóptero. Esse bracinho vem aqui. Esse. Não. Esse braço vem aqui. Sempre lembrando. Já que tá em zerado. Vamos colocar. O mais centrado possível. Isso não quer dizer que vai ser centrado exatamente. Então eu tentei aqui colocar o mais centrado possível. Que foi esse. Tá aqui. Vou tentar afastar um pouco mais. Aí. E agora eu vou prender aqui. Desculpa aí se o braço tá atrapalhando. Não tem jeito. São ossos do ofício. Prendi aqui. Opa. Caiu. Mas é isso aí. Vamos continuar. Bom. Vou colocar a câmera aqui. Eu acho que fica melhor. Pronto. Olha a nossa. Mas como a ideia. Não é ter trabalho de filmagem. Sim. Ajudar a galera. Bom. Tá aqui galera. Coloquei o primeiro sistema. De lincagem. Termina de prender o último aqui agora. Pronto. Coloquei o primeiro. Agora eu vou colocar esse daqui que é o segundo. Tá. Aqui. Aqui. Esqueci de uma coisa. Coloca lá. Aqui o stick em zero. Pronto. Olha. Já melhorou aqui né. Vamos lá. O segundo agora. Colocar aqui. E prender os links. Pronto. Prendi. E agora eu vou virar o helicóptero. E agora eu vou virar o helicóptero. Não sei se tá dando pra vocês enxergarem legal aí. Acho que sim. O último. Braço. Aqui. E prendo os links. Lógico que esse trabalho eu só tô mostrando pra vocês que eu quero fazer do zero. Sei lá. Eu gosto de fazer do zero. Acho mais legal. Então tá aqui. Né. Coloquei os links no lugar. Vocês viram lá as três posições. Agora vamos voltar pro CGY. Aqui tá marcando Servo Direction Combo 1. Vamos ver como é que o Combo 1 se comporta né. Colocar aqui. Você vai aqui. Agora. E testa. Tô dando agora a ilerão para a direita. O helicóptero nem sequer se mover. Tá só um minuto e tem que ter um negócio aqui no meu rádio. Rapidinho. Coisa rápida. Pronto. Agora eu acho que. Pronto. Consegui. Tanto aqui. Ailerão para a direita. Todo mundo aí já viu que tá errado né. Elevator para frente. Então. A galera já viu a real. Beleza. A gente volta aqui. Qual seria o padrão de qualquer outro sistema Flybarless. Você teria que reverter cada servo. O que que a gente precisa fazer aqui no CGY. Você vê que sua canetinha aqui. Coloca aqui Combo. Combo de Combination né. Oito. Oito não. Vamos colocar no dois. Coloquei no dois. Tá. Vamos ver como é que se comporta agora no dois. Ailerão para a direita. Opa. Já ficou diferente né. Já ficou mais correto. Elevator para frente. Você vê que agora os comandos estão invertidos. Né. Mas. Os movimentos estão corretos. Pitch. Positivo. Negativo. Está correto. Eu. Já utilizaria. Nesse valor. Mas. Vou colocar no Server Direction 3. Só para mostrar para vocês aqui. O que acontece. Server Direction 3. Ailerão para a direita. Opa. Certinho né. Esquerda. Correto. Para frente e elevator. Errado. Elevator para trás. Errado. Pitch. Tomando a função de Elevator. Então. Meu Server Direction. Combination. Que eu vou usar. É o 2. Que aí a movimentação vai estar toda coerente. Ok. E aí. Passamos a talinha de novo. Mode. Ailerão Reverse. Isso aqui. Era das versões antigas. Eu como estou usando o FireMware. Da 1.2. Eu não preciso mexer. Eu simplesmente vou. E passo. Porque ele já fez isso para mim. Você vê que aqui ó. Está em reverso. Porque. No Server Direction. Ele já inverteu para mim. Então eu não preciso mexer. Passei. Ailerão Neutros. Ele está me perguntando. Qual é a posição neutra do Aileron. Muita gente aí. Configura seu helicóptero. Colocando a posição neutra do Aileron. Quando zera. Eu já vi muita gente fazendo isso. E aí também zera a bailarina. Com isso. Né. Vai aumentando todos os valores. Até a bailarina ficar zerada. Eu particularmente. Não gosto de zerar helicóptero. Através disso. Para que serve isso para mim? Simplesmente para você zerar. Os 90 graus. Que o seu servo precisa estar. Em relação a bailarina. Então. Eu vou pegar meu Aileron aqui agora. Eu vou ver qual o servo é. É o servo do outro lado. E vou alterar aqui. Então. Vou pegar a câmera. Vou colocar desse lado. Tá. Vou girar o helicóptero. Aqui. Trazer o CGV para cá. Ok. Trouxe o CGV para aqui. Vou colocar. De um modo. Que vocês enxerguem. Os dois. O CGV. O som. A unidade. E o servo. Que aí vocês vão poder. Ver ele trabalhando legal. Tá. Só um minuto. Que para organizar isso aqui. É complicado. Pronto. Com licenciosa. Com licenciosa. Obrigado.